Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai ai ai, que engraçado Meu Deus, meu Deus Sim, cara Se você quiser melhorar seu inventário no Rocket League Eu recomendo o site RL Exchange Lá você pode encontrar itens baratos para todas as plataformas E ainda com os menores preços do mercado E você ainda pode comprar por cartão de crédito, Paypal e até boleto E não se esqueça Usando o código Jatozord em suas compras Você ganha desconto nos itens e ainda ajuda muito o canal Seguinte, no vídeo de hoje Quanto mais difícil a jogada for, mais dinheiro eu ganho no Rocket League Como sempre, eu chamei o Falcon para desafiar nesse vídeo E eu fiz uma lista de 22 jogadas Em que vai de R$1 até R$200 E é basicamente isso, a gente foi x1 freestyle E quem fizesse as melhores jogadas ganhava o dinheiro do outro Show, assistam até o final para descobrir quem ganha esse desafio E se puder, deixa o like, se inscreve que isso me ajuda muito de verdade E assim eu vou saber se vocês querem mais conteúdo desse tipo ou não Fechou? Aproveitem o vídeo, tamo junto e é mais Ó, vídeo de hoje, tu já... Por que que você tá rindo? Tá, é, vídeo de hoje vai ser quanto mais tu tá jogada, mais dinheiro eu ganho de você Ou você ganha de mim no Rocket League Quer saber as jogadas? Ah, pode falar Vou te mandar no privado agora Tá, o que que é que pô... Psycho, mano Must, Backboard, Reset, Crossmarco Corre pra Pancake Vou fazer um milkshake hoje Você tá pronto? Cara, eu nasci pronto Quando eu saí do vento da minha mãe o cara falou Esse cara... Tá pronto Tá pronto pra vida Ah, então beleza 20 minutinhos Não pode defender Você pode começar aí Pode fazer qualquer jogada da lista Não tem obrigação nenhuma Mas tem que falar a jogada antes, tá? Ah, eu vou fazer o triple reset aqui Isso aqui tá de sacada Não peguei não o primeiro Eu vou de must Quanto na conta? 20 Oh, tá baratinho esse aqui Tá valendo a pena, velho Deixa eu analisar o must Ok, ok, ok Você vê, né, família O cara chama o cara que não manja de fazer freestyle Não sabe nenhuma jogada Ele é inteligente Eu vou de... Ah, eu vou de ground pinch, viu? Pior que eu acho que não vai ser nada aqui Opa É, tem que ser 120 Não É, ceiling shot Olha, quase que eu falei Falcon Ah, mano, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Não, não, não Não me zoa Só manda a conta do Pix aí É melhor Já aceitei É muito double reset Ground pinch, cara É ground pinch Meu Deus do céu Sai daqui Bota pro seu gol Ai, vai de pint de novo, cara Vai de pint? Eu... Com reset ainda Mano, eu sou horrível, eu juro Eu sou o pior jogador de Rapture League Não existe um gear que eu, mano Eu vou de ceiling normal, velho Vamos ter que... Vamos farmar Oh, oh Oh, oh Cada cinco que nicharia Hard dribble então, vai É, vamos de básico, Falcon Boa, boa Hoje aqui é Oh, foi um double tap, foi um double tap Não foi, não foi? Foi, foi um double tap Isso dá quanto? Quinze? Dezesseis Dezesseis? Hummm Eu vou de reset básico Vai, vamos agregando, né? Foi bom, foi bom, foi bom Oh, obrigado, Falcon Bom é esses... É, esse é isso que eu vou tirar do seu bolso Dá licença aqui que eu vou fazer um double reset Um double reset não Falei errado Hard dribble Double tap Hummm É, é... Ground pinch, ground pinch Que bosta, mano Ground pinch é o quê? 120? Nossa senhora, eu não põe nem 100 30 e 60, drift freak Que porra é essa, mano? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ah, isso que... É isso, né? Ah, mano, isso aí já é muita coisa pra minha cabeça, velho 35, 90 Ai, ai, como é bom extorquir esse otário Ah, é? Calma, é que você não fez atenção numa jogada Se limpinte Tá Oi, 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 oi Mil... 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 Você tá pensando na jogada na hora que você faz Tem que pensar antes, Falcon Vou de double tap Ah, tá Alguém avisa Que ele fez o golpinho Quanto que vai pra minha conta? Deixa eu dar uma análise Mais 15 Vou fazer o astral pinch Ah, tá Alguém avisa Ai Ah, esse que é o astral pinch? Sim, sim Vou fazer essa merda Nunca fiz na minha vida Não sei nem como que faz essa porra Vai, vai, vai Vou fazer o wave dash flick Nossa, errei totalmente Ai, quase que eu vou compensar ali Oi, oi, double tap de novo É um monoplayer Ai, que medo, mano Eu tenho medo de ferrar essas coisas Double tap é mais 15, né? 31, você tá Eu vou fazer um double reset Nossa, eu quero passar de perto, viu? Vou cair Vou de wave dash flick de novo Meu Deus Olha como que é duro o carro, velho Olha isso, ó Já errou, errou Quanto que é na minha conta mesmo? É cinquentinha, né? 155 Relate Pelopou 129 Ai, como é o Se nem much double, tá? Pode ser? Pode, pode Nossa, diabo Você jogou, juro Você jogou muita merda Poxa, eu sou consistente Se nem much Quanto que vale isso? Muitos Cadê, cadê, cadê Ah, não é nem tanto Nossa, que mixaria, velho Então, falo Pelos meus caldos Você vai pagar quanto no mix aqui 169 E aí, você vai fazer algo a respeito Ou vai ficar aí de bobo? Fazer um double reset aqui Ai Tá, mas não foi Tá só É, eu não sei nem que play foi essa que eu fiz, mano Era pra ter pego, não pegou Nossa, que bagulho feio Double tap Falco, mano, não, não, não Calma aí, eu vou dar bronca em você Para o carro agora Para imediatamente Ô, seu me... Ô, seu otário Ah, o cara me bate ainda Tem que pensar na play antes de fazer Você não pode fazer e pensar depois Ó, double reset, ó Se liga Um Dois Errou Três Ai, 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 ai Pode ir É, double tap Eita Uau Mais 15, mais 15 31, mais 15 40 e 6 Cara, eu vou formar em cima de você Eu não quero nem saber Eu não vou de turtle air dribble Eu não sabia dessa play Ai, eu também não sei fazer, viu É, ó, que espertinho ele Uau Uau Foi melhor que eu, viu Que merda Vou tap baixo, que vai Ah, ele vai errar Eu vou defender Vamos, fio Fica uma jogada Fala É, reset Double tap Ah, tá Uau Não pegou Ah, mano Que... Eu vou de turtle air dribble de novo Eu não sou tão ruim nisso aí, não Ah, alguém avisa Ah, já tô do céu É, como que é Nada 40 Cê é louco Como é Mano, eu tenho Eu tenho 4 fontes de renda As 3, mais o Falcon Toda semana aqui no meu canal Double tap Não ligo Eita Pior que vai fazer, né Ah, e ninguém erra isso também Não, pior que tem gente que erra aí Que joga a frente todo dia Brincadeira 46 mais 15 dá quanto? 50 e 1 61 Eu vou de double reset Ai Eu errei duas vezes Gato, cê não consegue nem Errou Ai, mano, não Eu sou um lixo Eu mereço tudo de pior Que essa vida tem pra me dar Eu vou te ser em pinch, vai Ai, ai, ai Que engraçado Meu Deus Meu Deus Cê encara-se de pinta Nossa, vai Esse jogo é muito rápido Meu Deus Meu Deus Ah, se tu faz Eu posso fazer também Meu Deus Vai, faz então O que é isso? Faco? Sei lá o que eu tô fazendo, mano Nem sei voar mais nesse jogo Eu vou de pancake O que é pancake? É o que cê prensa a bola no back E pega o result Ai, quase Perdão, vou fazer um double tap aqui Misericórdia Eu sou muito ruim, juro Claro que eu sou o pior jogador dessa Ah Eita Cara, que golaço, véi Sei lá, mano Essas coisas só saem É no improviso, né? Vai lá Cara, que golaço, véi O que é o Psycle? Não, ó Vou jogar no meu back Eu tenho que fazer o redacto Pro teu gol, tá ligado? Quase, quase Acertei Ah, calma Como é que é? Ah, não Não, agora você já fez Agora é minha vez Eu vou de Pogo Eu sei Vai do quê? Pogo Ah, eu adoro ser desumilde Eu gosto de dinheiro, viu? Ah, é isso que é o Pogo Ah Ah Ah, mas é Entendi, entendi, entendi Entendi Você joga a bola aí, ó Pinga Quanto que vale o Pogo? Vários Vários dinheiros Quanto? Tá com 410 aqui no total Mas o Pogo vale 65 Minecraft, você deixa o carro pingar no chão, né? Sim, sim, sim Ah, eu vou fazer um resetão aqui Tá, agora eu vou fazer os impossibles só Eu vou de Psycle Ó, o setup é assim, ó Tipo, você rola aqui Joga uma pro meio Aí você vai Nossa, eu joguei mal, viu? Nossa Mano, já é meu dia, véi Ó, você tem um double reset até agora? Não Não, não, não Com double? Uau Double reset 75 485 Ah, com um double tap ainda, né? Não esperava gastar não, viu? Eu quero fazer esse Psycle Não, mas Falcon, você tá perdendo grana aí, ô, tá? Eu não me importo Double reset, um double reset Simples, clean Ok Eu tô sendo escamado O jogo tá me escamando, juro Double reset, de novo Dá licença Sai da minha frente Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Ah, gente Mano, minha vida é uma merda Sealing, must double Ah, eu vou de groundspint Eu quero que se for E eu faço as regras É, double tap de novo É, go, é, go Ninguém é isso aí, não Não, olha isso, mano Olha a dureza, cara Nossa, parece um bambu Tô até vai o drill aqui Sai, c, c, c Ai Que nada Nossa senhora Estica o carro Eu vou fazer o crossmap, velho Eu quero muito fazer o crossmap Você quer ver o gol da tua vida? Tô lendo Até parece Ai, não chega, não chega Calma, é isso que é o crossmap? Essa merda aí? Sim, é um harddribble Desde o seu campo Até o campo É isso mesmo Que bosta, é isso? É Lá vai ele fazer Calma, calma, calma Tinha mais uma chance Mais uma chance Mais uma chance Quanto que vale esse crossmap? Muito 85 Olha ele, que bonitinho Uau 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 É, falco Nossa Não, eu vou focar nesse Eu não vou mais fazer mais nenhum Eu vou jogar uns 20 Ah, merda Vou fazer um double tap padrão Falcão, que angle é esse falcão? Minha misericórdia Cuxi Tá entrando Sai, sai, sai Tira o seu Mano, não Eu vou comer só Ah, double tap Ah, porra Que novidade, hein Que que é isso? Vai de novo, vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Tá brisando aí Tá brisando aí, ó Errou É, isso não valeu Foi um double tap Cuxi E quem disse que é Pode botar Mas tem um dão na conta aí Vai Double reset Double tap Reset 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 Desculpa Desculpa Reset Double tap 70 Só porque eu sou muito do bem Cross map Cross map Eu vou fazer essa porra Não vai, falcon Pelo amor de deus Acorda pra vida, falcon Ah é? Calma aí, então É, vou fazer outra É, double tap Ardribble, double tap Eita porra Uau Caral Mano, essa é a melhor jogada, viu Mais 16 Calma, mano Eu vou de Cycle Ai, quase Tá, tá, tá Double reset Errou Errou primeiro Esse é bom, hein Selez, 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 selez Selez, selez, se least Selez, 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 selez Selez, selez Ai, de carro duro Pro de Astral Print Eu não fiz ainda E não vai fazer também não Olha lá Olha lá Tudo que vai fazer Wutum É Double reset Que pariu, eu só fomo o tempo dos outros mesmo, eu não sirvo pra nada, eu só gasto oxigênio nesse planeta Terra, mano, eu sou uma planta, mano, nem uma planta, eu acho que até uma planta é melhor. Para, 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 eu tô ficando triste, para. O que você vai fazer? Cupcake. Cupcake? Cupcake! AAAAAAAI! Ah, bata no chão. Cupcake é porra. Cupcake. Ó, cê vem aqui, ó, cê pula pro teto, cê não vai andando. Ó, pulou. AAAAAAAI! É pra pular? É o certo, né? O mais fácil. Ah, eu nunca piscinei na minha vida, mano. Eu tô 320. Multipcycle. Ah, tá. Vai descer. Nooo, eu tô jogando bem, vai. Reset. Pode fazer o reset. Double tap, foda-se. Double tap. Ah, mano, o que fazer de novo? Sai, sai, sai. Vai. Reset. Ai, tô tão calor, véi. AAAAAAAI! Que ódio! Então, double tap. Calma, não valeu, não valeu, calma. Mano, não, não, não. Mano, cê tá bêbado, véi. Reset. Ah, mano, eu odeio esse vídeo, cara. Ah, tô falando com dó. Ardribble, double tap. Isso é play de ranked, por isso cê sabe, véi. Mais esse aí. Quero que seja pinch. Deixa, agora você deixa, sai. Foi muito devagar, né? Muito devagar. É... Slim shot. Caguei pra caralho. Sei nem como que eu piso essa merda. Vou fazer psycho até o fim do vídeo agora. Se eu fizer, eu garanto ainda. Ah, tá que faz. Ah, quase. Pogo, 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 pogo. Meu Deus. Tá vivo ainda. Nossa, olha como ele vai, olha como ele vai. Olha por uma bola, não. Mano, Falcon, tenta um must, vai. Tenta um must, não é possível. Como é que é um must, cara? Não, não, sai, 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 sai. Eu vou botar essa bola no chão e você vai fazer um must de novo. Uau. É isso que é um must? Sei lá como é que é, mano. Mano, só sei que eu vou ter um piques recheado na minha conta, vi. Vai ter até comp... Mano, tão ruim que tá sendo, vai ter até comprovante pra provar que é verdadeiro. Double reset. Nossa senhora. É... Palco mortal. Palco mortal. Por que cê tá olhando pra mim, cara? Para de olhar pra mim. Para de olhar. Cala a boca. Fazer um must. Tentar fazer esse must, cara. Eu não sei fazer essa porra. Vou tentar fazer essa merda, mano. Mas que porra é essa? Mano, eu tô horrorizado. Como que tipo... Caralho. Na rank dita é tipo mó bom. Turtle Air Dribble. Essa aqui vai ser a última sem ser Psyc. Daí agora vai ser só Psyc. Daqui pra frente. Ah, isso já pode começar o Psyc. Misericordia. Misericordia? Ah, eu queria tanto calar essa sua porra. Ah, dá licença aqui então. Que que cê quer aqui? Pode falar, pode falar. Um Double Tap Reset. Double Tap normal. Double Tap normal. Oi. Calma. Mano, nem abate na parede. É clean. Ardribble Double Tap. Reset, reset. Mudei a play, reset. Não. Foi reset. Foi reset. Foi reset. Foi reset. O que importa é que foi reset. Meu Deus. Must... É... Seating must double. Nossa senhora. Vou ter que buscar ali. Double Tap? Double Tap. Nossa, véi. Ai, véi, véi. Que ódio da minha vida. Double Tap. Vou fazer a sua jogada. Não vai. Você é ruim. Caga também. Meu Deus, mano. Juro que eu vou enfiar um balde na minha cabeça. É... Double... Seating. Boa Falcon. Tá acabando, ó. Mais... Poucos minutos. Sai, pô. Mano, se fizer dois Psycs, tu vira o jogo aí. E não importa a velocidade. Pode ser qualquer velocidade. Errou! Sai, sai. Rala, rala, rala. Reset Double. Ah, pode ganhar já. Não quero mais jogar essa merda. Esse jogo é muito ruim. Confiança, Falcon. Bora? Seating Reset. É, Ground Pinch. Falei errado. Ground Pinch é quanto? 120. 108. Que bosta. Único que eu não fiz até agora. Foi o Austral Púnico Pinch, eu acho. Eu acho? Sei lá. Pô, foi pra trás. Reset. Caramba, descolou ali. Uau, uau! Eu vou de 360. Ah, mano. Vai! Que ódio. Ai, meu Deus do céu. Fazer o cross map e aí o meu ultimo tentativo vai ser o Psyclo. É, eu acho que agora eu acho que azedou, viu? Falta. Cross map. Putz. Uau. Cara, foi quase... Tá. Última tentativa minha vai ser o Psyclo. Pra finalizar? Calma, 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 calma. Vou fazer um double reset nessa porra. Agora sai essa merda. Aham, eu tô bem. Não sai, eu desinstalo meu jogo. Putz. Tá. O jogo não, o jogo é bom, mas eu sou... Deixa eu dar uma clean na minha recompensa aqui que é melhor do que... Ai, caralho. Tem sorte de que eu sou um dos melhores amigos que você tem em mãos. Hum. Vamos fazer a... faz o cálculo aí. Set... Ó, bota na calculadora. Deixa eu abrir a calca aqui. 745, que foi o que eu ganhei. Certo. Menos... Menos 188. 557. Boa. 557, divide por 2. Ah, eu pago 507. Não, não, 50% de desconto aqui, Jota Zord. Divide por 2. 276. Tá, você vai me pagar 270 e 6, Falco. Isso se o cálculo estiver correto. Deve estar calculando errado aqui, provavelmente. Mas... Então é isso, véi. Valeu aí pela parte de espaço, mano. Sei lá. Eu não sei se eu tava bobo hoje, mas eu tava indo muito à toa. Cara, é que a questão desse jogo é que você tem que chamar o Yanks. Na próxima, você me chama e quem sabe é o Yanks que esteja jogando. Já parou pra pensar, né? Mas eu gostaria. Não, você tomaria um pau pro Yanks. Isso você não pode negar. Com certeza. Mas você é mais divertido, Falco. Hum. Quem entretene melhor o YouTube? Eu? Sim. Hum. Vamos fazer um esquema. Vamos falar pra galera comentar alguma coisa no seu vídeo. Quem chegou até aqui, comenta. Caraca, o Falco ganhou do Jato Zord. Não esperava por essa. Alguma coisa assim. Isso, comenta isso mesmo. Só pros cara que quando tá lendo... É você. Eu tenho certeza que tem gente aí que assiste, lendo os comentários. Só pra os cara ficarem falando. Caramba, mano. Não é possível que ele perdeu pro Falco. O Jato, ele vai dar amém em todos os comentários. Fechou, então. Alguma coisa a dizer pro final do vídeo, Falco? Só isso mesmo. Agradeço a oportunidade aí. Ah, não tem mais Twitch, não. Parou de fazer live. Não tem mais. Não vivo mais de Twitch. Mas quem quiser ir lá, é... Tá na tela aí. Valeu, então, Falco. Tamo junto. É nóis, tamo junto. Comprovante na tela aí. E é isso.